Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet E no vídeo de hoje então vamos falar de mais um dos livros aqui em Indianistas do José de Alencar Dessa vez vamos falar de Iracema, que é um romance de 1865 E é um romance em que talvez fique mais evidente essa busca do Alencar Esse compromisso que a obra do Alencar apresenta com a construção de uma literatura nacional E mais do que isso, de uma origem para a nação brasileira Que no caso aqui da Iracema, se liga muito a ideia da miscigenação Então Iracema é um romance em 33 capítulos Em que o Alencar também vai se utilizar daqueles recursos perigráficos Que eu comentei no meu vídeo sobre o Birajara Então caso você não tenha visto o vídeo sobre o Birajara Eu vou deixar o link para ele lá embaixo, certo? Então veja lá, mas depois você volta para assistir a isso Mas basicamente o que a gente pode dizer dos elementos perigráficos São os elementos textuais que apesar de não fazerem parte da ficção em si Ajudam e dão um suporte para a nossa leitura Então nota de rodapé, pós fácil, etc Então, e como eu disse para vocês no meu vídeo anterior a esse No Birajara Esses elementos perigráficos, eles de certo modo Eles vão dar um cunho de autoridade para esse texto Justamente porque eles vão criar uma ilusão do real Que vai dar a entender ao leitor Que esse texto ele traz de fato um relato da fundação quase que épica do povo brasileiro Quando ele remonta lá a ideia do surgimento do português e do surgimento do elemento indígena E do conúbio entre esses dois elementos Então nesse romance aqui o que a gente tem são 128 notas escritas pelo próprio Alencar Nessa minha edição aqui a gente tem também Além dessas 128 notas que funcionam como elementos perigráficos A gente tem as notas, o prólogo, a gente tem um pós fácil A gente tem uma carta que o Alencar envia a um fã Em que ele explica um pouco do processo de composição do livro E mais do que isso a gente tem uma coisa que é muito importante Para que a gente entenda esse livro Que é o argumento histórico Não pule nada desses elementos Quando você for ler este livro Porque esses elementos são de extrema importância para o entendimento do texto Eu sei que existem algumas outras edições mais novas Que tem algumas notas de rodapé Para além das notas que o próprio Alencar escreveu aqui para este livro Essa minha edição não conta com isso Essa minha edição só conta com as notas do próprio Alencar Então eu não sei se é uma edição muito boa Para leitores que não estão familiarizados com a literatura do século XIX Ou enfim, que tem uma leitura que precise de melhores elementos De um auxílio maior Então eu sugiro, caso você se interesse por esse livro Você procure outras edições que oferecem esse suporte Ao contrário desta minha aqui Que é pela José Aguilar Mas enfim Como eu disse para vocês Uma das coisas mais importantes dentre esses elementos perigráficos Além das próprias notas de rodapé Quando a gente pensa aqui na Ingracema É justamente esse argumento histórico Que o Alencar coloca Antes de iniciar o romance em si Porque vai ser nesse argumento histórico Que o Alencar vai apontar a documentação histórica Que ele consultou durante o processo de construção desse romance Ele vai apontar os nomes dos cronistas Ele vai apontar o nome dos historiadores que ele consultou Ao longo do processo de composição desse romance E é justamente por conta disso Que esse viés histórico Esse viés científico Cresce ainda mais Porque o leitor se depara com isso E fala Nossa, esse daqui é um romance de ficção Mas ele tem uma base histórica Consistente E isso se dá Tanto pelas notas Quanto por esse argumento histórico Mas também por conta da inserção De dois personagens Que de fato existem dentro da história Do Brasil Que o Alencar introduz aqui São eles então O Martim e o Poti O Poti era um índio Que depois ele foi Enfim Convertido ao cristianismo E o Martim É o Digamos O fundador Do Ceará Mas eu vou comentar um pouquinho melhor Sobre isso Ao longo desse vídeo Mas aí entra uma questão Que é muito importante Essa questão que é muito importante É a seguinte Eu estou aqui falando Que o Alencar Dá esse viés histórico Ao livro e tal Não sei o que Mas aí entra aquela questão O que é a história? Quando a gente pensa A história É uma coisa muito vaga Então resolvi nesse vídeo Pegar algumas Diferentes concepções de história Para poder trazer aqui para vocês Por exemplo Quando a gente pega lá O Aristóteles na poética Naquele meu vídeo sobre a poética Tem um determinado momento Que eu falo mais ou menos assim Ah O Aristóteles Ele diz Que o poeta Ao contrário do historiador Ele não tem Um compromisso De narrar as coisas Como elas aconteceram Mas como elas poderiam Ter acontecido Eu falei uma coisa Mais ou menos assim Então Perceba que existe Uma contraposição Na cabeça do Aristóteles Entre a ficção E a história O discurso histórico Não é um discurso ficcional Porque a história É a verdade Porque Quando a gente está No campo da história A gente sai do campo Da fabulação O discurso histórico É um discurso Objetivo É um discurso Científico E justamente por conta disso Ele se Ele se esvai Ele sai pela tangente Desse discurso ficcional Que é próprio dos poetas Segundo o Aristóteles Quando a gente pensa E daí eu poderia ficar Mais meia hora Trazendo várias concepções Diferentes de histórias Mas eu selecionei Apenas três Essa do Aristóteles Que foi muito seguida Ao longo de muitos anos E daí eu trouxe Mais de dois outros escritores Que eu gosto bastante São eles então O Jacques Legoff E o Paul Ricoeur O Legoff Ele tem um texto Muito interessante Que é um livro Que eu acho que até mostrei Já para vocês aqui Que se chama História e Memória Nesse livro Ele vai falar Basicamente Que os documentos históricos São frutos de uma montagem De uma subjetividade Que vai escolher O que entra E o que sai Desse discurso histórico Oficial E essa montagem Ela vai depender Basicamente do local E do momento histórico Em que esse historiador Que é essa pessoa Que vai selecionar O que entra E o que sai Do discurso histórico Se encontra Então por exemplo Vamos dar um exemplo disso Quando você pega O Guerra e Paz Do Tolstói Eu não vou pegar Porque ele está muito em cima Mas quando você pega O Guerra e Paz Do Tolstói Eu disse isso No meu último vídeo Lá Do projeto Lendo Guerra e Paz Quando você pega O Guerra e Paz O que você tem É uma outra versão Da mesma história Porque a gente Porque a gente Sempre fica sabendo Da história Das guerras Entre França E Rússia Das guerras Napoleônicas A gente sempre A gente entra Em contato maior Com a versão francesa O que o narrador Do Tolstói faz É mostrar A versão russa Da história Então perceba Que o evento histórico É o mesmo Mas o que você tem São subjetividades Diferentes Apresentando documentos Históricos Diferentes Para poder falar Desse mesmo Evento histórico Então o O Legoff Ele tem uma frase Nesse livro Que eu acho muito interessante Que é aquela ideia De que todo documento É mentira Justamente porque Ele não é Objetivo em si Ele sempre parte De uma De uma subjetividade Que vai selecionar O que entra E o que sai Então o historiador Segundo o Legoff Vai ser aquele cara Que vai aproximar O conteúdo Interno do documento A essa realidade Externa Que ele busca Explicar Bom Então nós já temos Uma concepção De que a história É algo verdadeiro E essa concepção De que a história É algo verdadeiro Mas essa verdade É uma verdade Digamos assim Que passa por uma Edição Uma verdade editada Muito bem E nós temos O Paul Ricoeur Que tem um texto Que eu gosto muito Também Que se chama Tempo e Narrativa E nesse texto O Paul Ricoeur Ele vai falar Basicamente Que a história É constantemente Ficcionalizada Isso por quê? Porque as comunidades Que determinam O que vai entrar Ou o que vai sair Da história Elas não determinam Apenas o que entra E o que sai Mas determinam também Como as coisas Vão entrar E como as coisas Vão sair Desse discurso histórico E vocês já vão entender Por que eu estou falando Tudo isso Da história Que parece que até Me esqueci lá Do Iracema Mas eu não esqueci Então perceba que Essas comunidades Elas vão Determinar Como as coisas Entram e saem E quais coisas Vão entrar E quais coisas Vão sair Desse discurso Histórico Oficial Nesse sentido Então É possível Segundo lá O Paul Ricoeur É possível Então Escolher Quais vão ser Os agentes E quais vão ser Os eventos Que vão Definir A identidade Histórica De um determinado Povo De um determinado Grupo No nosso caso Pensando no Iracema Do povo brasileiro É possível Então Que o Alencar Determine Quais serão Esses agentes Que vão ser Importantes Para a Formação Do povo brasileiro E é justamente Por conta disso Que ele fala Da miscigenação Entre o português E o índio Mas ele não fala Dos negros E a gente sabe Que Os povos Africanos Que é muito Errado A gente Falar Assim A cultura Ai A cultura Africana Não Não sei se você sabe Mas a África É um continente Enquanto continente Ela tem várias Culturas Sabia disso Pois é Então O que acontece É que As culturas Africanas E os povos Africanos Foram Tão importantes Quanto as culturas E os povos Indígenas E as culturas E povos Europeus Que participaram Desse processo De formação Da nossa história Então perceba Eu estou falando Tudo isso Por quê? Porque a gente Sempre tem essa ideia De Ai que bonitinho O Alencar Ele vai formar A história brasileira Não sei o que Etc É Mas ele faz isso Segundo pressupostos Muito específicos A gente tem que pensar Que o senhor Alencar Ele era um tiozão Bem conservador Bem chato Então Tenha isso em mente Quando você for ler O Iracema Aqui Certo? Mas enfim Então eu falei tudo isso Por quê? Porque apesar do Alencar Quando o Alencar Ele vai aqui Se propor A narrar uma história A construir um processo Histórico brasileiro Ele faz isso Se utilizando da ficção Justamente porque Aparentemente Ele percebe Que é possível Que a história Conte com a ficcionalização Para poder Se construir Mas enfim Deixando então Essa parte mais Mais burocrática Digamos de lado Quando a gente pensa No Iracema A gente pode enxergar Dois níveis narrativos No mínimo Ou pelo menos Eu vou falar Desses dois níveis aqui Porque eles são Os que mais me interessam Segundo O discurso Que eu construí Em cima do livro Então você tem Um nível Que é um nível simbólico Que trata Da construção Da nacionalidade brasileira Por meio Da união carnal Entre a Iracema E o Martim Ou seja A construção Da nacionalidade brasileira Por meio Da miscigenação E você também Tem um nível Histórico Que se propõe A narrar O encontro Entre duas Civilizações O encontro Entre duas Culturas diferentes E o Alencar Faz isso De modo A criar Uma alegoria Por meio Desse romance Entre esses personagens Então perceba Que para poder Criar Esse efeito Mítico Esse efeito Lendário Para essa ideia Da formação Do povo brasileiro O que ele vai fazer É se distanciar No tempo Há esse distanciamento Temporal Para esse momento Em que os portugueses Chegam em solo brasileiro Só que ao contrário Do Birajara O que a gente vai ter aqui É a inserção Do contato Entre o europeu E o índio E é justamente Isso que muda Completamente A construção Desse livro Com relação Ao Birajara Que é um texto Que viria Depois Aqui Do Iracema Ainda Que o Alencar Reconheça A Possível Similaridade Entre esses dois Romances Mas enfim Então perceba Outra coisa Que é muito importante Para que você pense Aqui no Iracema O Iracema Ele talvez Seja um dos livros Mais criticados Do Alencar Justamente porque Ele é um livro Difícil De ser lido E essa dificuldade Se dá Tanto pelo vocabulário Que o Alencar Se utiliza É um vocabulário Extremamente arcaico E mais do que isso É um vocabulário Cheio de expressões E termos Em tupi Então isso Ou em outra língua Indígena Enfim Então isso é um elemento Que dificulta Mas também porque O Alencar Escreveu o Iracema Primeiro como Poema épico E depois Ele escreveu Ele transformou Esse poema épico Em prosa O que faz Com que nesse texto Haja uma série De figuras De linguagem Que são próprias Da poesia Então é justamente Por conta Desse excesso De metáforas Que são próprias Da poesia Que você tem Aqueles trechos famosos Por exemplo Aquele trecho Em que o narrador Vai descrever A Iracema Que ele fala Além Muito além Daquela serra Que ainda azula No horizonte Nasceu Iracema A virgem Dos cabelos Dos lábios de mel Que tinha os cabelos Mais negros Do que a asa Da grauna E mais longos Do que o seu Talho de palmeira O favo O favo da jati Não era doce Como seu sorriso E nem a baunilha Que recendia No bosque Como seu hálito Perfumado Mais rápida Do que a ema Selvagem A morena virgem Corria o sertão E as matas Uma construção Quase que de uma Imagem Poética Mesmo Essa série De jogos De palavras Que o Alencar Coloca no texto É muito própria Da poesia Então isso Apresenta Uma certa Dificuldade Para o leitor Quando ele não está Muito acostumado Com isso Ou quando ele Pega esse livro Assim De surpresa E outro trecho Em que essa questão Toda Dessa linguagem Poética Dentro da prosa Fica evidente É quando ele vai Iniciar o romance Que ele fala Verdes mares Bravios Da minha terra natal Onde canta Jandaia Nas frondes Da carnaúba Verdes mares Verdes mares Que brilhais Como líquida Esmeralda Dos raios Do sol nascente Perlongando As alvas Praias Ensombradas De coqueiros Serenais Verdes mares E alisar Docemente A vaga impetuosa Para que o barco Aventureiro Manso Resvale A flor das águas E etc E etc E etc Tem um passarinho Lá gritando O nome da iracema Aquela loucura toda Então você perceba Que há uma construção Narrativa Que aproxima muito Esse texto Do texto poético E isso constitui Ali juntamente Com essa ideia toda Da inserção Desses termos Em tupi Acaba constituindo Uma certa dificuldade Para o leitor De todos os níveis E é justamente Por conta disso Que no começo Do vídeo Eu disse pra vocês Que existem edições Que são melhores Do que essa minha Existem aqui Quando você For um desse tipo De leitor Assim Porque nessa minha edição Não tem nada Que explique O que Assim Existem algumas notas Explicativas Mas existem edições Por aí Que eu já vi Que trazem notas Que esmiúçam Muito mais facilmente O texto Que são as versões Que eu recomendo Dependendo do tipo De leitor Que você for Outro dado importante Para que você Leia esse romance É o seguinte Há um elemento Muito forte Da idealização Do indígena Então você tem Que é uma coisa Extremamente romântica O romantismo Uma das marcas É justamente Esse elemento Da idealização Dos elementos narrativos Fora isso também Conforme você vai lendo Lá As descrições Que faz Da Irassema A verde Dos lábios de mel Com cabelo Mais negro Do que a asa Da graune Mais longo Do que o talho Da palmeira E a baunilha Do bosque Que não cheirava Tão bem Quanto seu hálito E etc Quando você vai lendo Tudo isso O que você percebe É que essa moça Ela vai ser Uma personificação Dos elementos Da natureza O que acaba Levando Aquele comentário Que hoje em dia É uma coisa Extremamente famosa Que é A palavra O nome Irassema Ele é um anagrama Para a palavra América Então se você mudar A ordem das letras Você percebe que Irassema Se transforma Na palavra América E isso é uma coisa Muito importante Por quê? Porque a gente A gente tem então A ideia De que a gente Está acompanhando Um romance Que fala Do encontro Entre a América E esse elemento Que vem Esse elemento externo Que vem da Europa E o nome Do elemento externo Que vem da Europa É Martim O que se liga A ideia lá Do deus Marte Etc Etc Que tem essa coisa Toda do progresso Da guerra Mas também traz Em si A ideia do progresso Então perceba Que há O casamento Entre esses dois elementos E isso fica muito Interessante Quando a gente Pensa No elemento alegórico Do próprio nome Da moça Então essa é outra coisa Que você tem Que prestar atenção Quando você for ler Esse romance Então por um lado Você tem A terra brasileira Que é a Irassema Ou a terra americana Que é a Irassema E por outro lado Você tem Esse elemento português Que é o Martim E da união Entre esses dois elementos Vai nascer lá O Moacir Cujo nome significa O Moacir Que é o primeiro brasileiro E cujo nome significa O filho da dor Então perceba Que até os nomes Dos personagens Nesse livro São de extrema importância Para que você entenda O projeto literário Do Eu ia falar Do Machado de Assis Do José de Alencar Então na verdade O que a gente tem É um romance Que é uma alegoria Do processo De colonização Do Brasil E é mais ou menos Nisso que você tem Que eu vou Estar pensando aqui Quando for falando De alguns detalhes Do enredo Para vocês agora Então o livro Vai falar basicamente Da história da Irassema Que é essa índia Tabajara Que precisa se manter virgem Porque ela foi consagrada A Tupã Para que ela possa Guardar os segredos Da Jurema A Jurema É um ritual Sagrado Do povo Dos povos Indígenas Dos tabajaras Especificamente E é Esse segredo Da Jurema Consiste Em Fazer Uma espécie De De caldo Ou de vinho Digamos assim E daí Quando o pajé Que é o próprio Pai lá Da Da Irassema Quando o pajé Vai entrar em contato Com o sagrado Ele toma Desse vinho E tem Enfim Essas revelações Místicas E os próprios Guerreiros da tribo Precisam tomar Desse vinho Que ela prepara Para poder Partir para a guerra E serem abençoados E coisas assim Então perceba Que essa moça É uma moça Extremamente importante Dentro do funcionamento Social Dessa tribo E justamente Por conta disso Ela tem que se manter virgem Só que aí O que acontece Um dia a moça Estava tomando banho No rio Escuta um barulhinho No mato Pega uma flecha E dispara Quando ela percebe Em quem que ela atirou Ela vai lá E olha E percebe Que ela atirou Em um homem branco E isso acaba gerando Um certo espanto Na moça Só que há Uma comunicação Entre eles dois E no meio Dessa comunicação O homem branco Que é lá O tal do Martinho Olha para ele E fala assim Olha quebra a flecha Em sinal de amizade Que ele sabia Que esse era um costume Dos indígenas Ora Como ele sabia Que esse era um costume Entre os indígenas Se ele não era índio E daí vem a grande questão Que é O O O O Martinho Ele na verdade Apesar de ele ser português Ele havia se associado A uma das tribos rivais Dos 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 Tabajaras Só que isso Só que isso não fica A Hirasema Não fica sabendo disso Logo nesse primeiro encontro Ela vai ficar sabendo disso Mais depois Só que aí o que acontece Apesar da Hirasema Ter que se manter virgem Por conta desses segredos Da Jurema Ela acaba se apaixonando Pelo cara Os dois acabam Enfim Se aproximando Cada vez mais E ela então Abre mão Dos segredos Da Jurema Para poder Se entregar Ou melhor dizendo Ela abre mão Desses segredos Ao se entregar A esse sujeito E aí É que a coisa Se complica Tremendamente Para esse Casal romântico Por quê? E é claro Ao mesmo tempo Em que a gente Acompanha Esse desenvolvimento Da relação Entre a Hirasema E o Martinho A gente também Acompanha A figura Do Irapuã Que é Ele funciona ali Como Como antagonista Do casal Como acontece Em todos Os romances Românticos Você tem O mocinho A mocinha E você tem O vilão Que tenta Separar os dois Por quê? Porque o Irapuã Ele é Apaixonado Pela Hirasema Só que ele sabe Que não pode Ter nada com ela Por conta Dessa coisa toda Do segredo Da Jurema E tal Só que aí O que acontece Ele percebe A aproximação Entre os dois E daí ele fala Bom Se eu não posso Ninguém pode E daí Ele Um dos intentos Dele É justamente O de matar O Martim E beber o sangue Dele Porque ele acredita Que se ele beber O sangue Do moço Para Se ele beber O sangue Do moço Sobre quem A De quem A Hirasema Gosta O que acontece A Hirasema Vai passar a gostar Dele Porque afinal de contas É claro O que ela gosta É do sangue Do indivíduo Não do indivíduo Em si Então perceba Que há Nesse romance Do alencar Há novamente A recorrência Desse tema Da antropofagia Que liga Esse livro Tanto ao Birajara Quanto ao Guarani E também Resgata Uma tradição Que vem Desde lá Do Jukapirama Do Karamuru E etc Por que Porque como eu disse No vídeo anterior A esse Essa ideia Da antropofagia Era que Se eu comer O meu inimigo As qualidades Dele As energias Dele A coragem E etc Vão ser transferidas Para mim Então perceba Que isso aparece Também aqui No Hirasema Então perceba Que o Irapuan Ele quer separar Esse casal E justamente Por conta disso Ele acaba descobrindo Que o Martim Está associado A tribo Dos Ai meu Deus Como é o nome deles Dos Pitiguaras E os Pitiguaras São inimigos Lá dos Tal Dos Dos Tabajaras Então perceba Que ao descobrir Isso E ao descobrir Que a Hirasema Acabou se entregando Ali ao Martim Começa então Uma guerra Entre essas duas Tribos E é claro Essa guerra Já Aconteceria também Por outros motivos Porque afinal de contas São tribos rivais Então perceba Que O elemento Da idealização Que eu comentei Com vocês Ela aparece Ele aparece Justamente Porque a Hirasema Ela vai se sacrificar E se submeter Ao português Então ela vai Ela vai abrir mão Da sua cultura Ela vai abrir mão De si própria Em prol Do português Então sempre Que há uma Uma intriga Ali envolvendo O Martim Ela se coloca no meio E fala Não, não matem ele Porque ele é bonzinho Não sei o que O que demonstra Uma visão De certo Um modo ingênua Para não falar Enfim Hipócrita Por parte Do Alencar Por quê? Porque os índios Eles não se doaram As portuguesas Eles foram mortos Sabe assim A ideia aqui De Ah não Há uma doação Da parte do elemento Não Eles não se doaram Eles morreram Eles foram assassinados Entendeu? Então perceba Que isso é uma coisa Que entra no jogo Romântico Dessa ideia Toda Da 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 idealização Mas enfim E eu não vou falar Do fim Do romance Basta que você saiba Que há uma série De repercussões Ali Envolvendo Esse Esse casal Apesar disso E eu vou evitar Falar um pouco mais Da história Para não dar spoilers Mas apesar disso Quando você pega O livro E vai ler O primeiro capítulo Que você lê lá Verdes mares Bravios De minha terra natal Quando você vai acompanhando Você vai acompanhando A descrição Da seguinte cena Você tem um barco Se distanciando Nesse barco Tem um português Uma criança E um cachorro E na praia Fica uma ave Gritando o nome Da iracema Quando você lê Essas descrições Você já sabe Mais ou menos O que aconteceu Com a moça Mas enfim Leia o livro Para que você saiba Para que você tenha Certeza do que aconteceu Certo Outra coisa Que eu gostaria De comentar Com vocês aqui É a questão Justamente Do elemento histórico Você pega lá Um dos índios Pitiguaras Que é amigo Lá do 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 Martim Ele de fato Existiu Na vida real Ele de fato Foi convertido Ao catolicismo E foi batizado Lá como Antônio Felipe Camarão E você tem A figura Do Martim Que é o Martim Soares Moreno Que como eu disse Para vocês É o O fundador Do Ceará Mas tem dois capítulos Que eu gostaria De ressaltar Aqui para vocês Que são capítulos Em que a gente Observa bem Esse olhar Quase que de cronista Que o Que o Alencar Usa para poder Descrever algumas cenas Quando você pega O capítulo 16 Você tem a descrição Do Do ritual Da Jurema E quando você Pega e lê A descrição Desse ritual Da Jurema Ele se parece Muito com as Descrições Feitas em cartas Pelos primeiros Cronistas Lá pelo Pedro Vaz de Caminha Por aquele povo todo Então você perceba Que há essa Essa apropriação De um discurso Que é quase um discurso Histórico Por meio Por parte do Alencar E isso fica claro Também quando você Pega no capítulo 20 É o 23 É o 24 No capítulo 24 Tem uma descrição Do momento em que O Martim está se pintando Para poder ir para a batalha Ou seja lá para onde for E essa descrição Também lembra bastante As descrições Feitas Pelos Pelos primeiros Cronistas Então perceba que Tudo isso Confere um viés Histórico Ao texto E toda essa Essa Toda essa Essa vertente Histórica Da qual O Alencar Se apropria Para poder construir Esse romance Que é uma mistura Lá da Da história Do Tristão e Zolda Com o Romeo e Julieta Eu não sei se você Já percebeu isso Mas enfim Tudo isso Dá esse caráter Histórico E esse caráter Mítico Que ajuda A consolidar Uma ideia De brasilidade Que ajuda A consolidar A ideia De um passado Heroico Para essa nação Que ainda estava ali Em seu processo De independência E etc Nessa nação Recém Independente Então perceba Que no Iracema Mais ainda Do que no Birajara E no Guarani Que vai ser O livro Que eu vou comentar No vídeo Seguinte Que você está vendo Agora Nesse romance Aqui no Iracema Essa ideia Da história Ela fica muito Mais palpável Do que Nos dois outros Romances Indianistas Então Foi justamente Por isso Que eu resolvi Organizar esse vídeo Da maneira Como ele está Organizado Certo É isso Então Eu espero Ter levantado Alguns pontos Interessantes Para a sua Leitura E caso você Já tenha Lido Iracema Não deixe De comentar Lá embaixo Falar a sua Opinião E etc É isso Se você gostou Do vídeo Não esqueça De curtir E de compartilhar Caso não tenha gostado Não esqueça De dizer lá embaixo Porque não gostou Se você está Inscrito no meu canal Muito obrigado Pela sua inscrição E caso não esteja Inscrito Se inscreva também Lá embaixo É isso Então Um abraço Para vocês todos E até o próximo vídeo E tchau